Nós temos uma geração sendo criada pelas fake news, mal direcionada, rumando ao precipício. Pessoas que acreditam que o nazismo é de esquerda. Ora, como? Que aberração cognitiva é essa? Que distorção da história é essa? Quando soubemos, pelas palavras de Mussolini e de Hitler, e o ponto de convergência maior entre os dois, que era o anticomunismo. Mas isso não está escrito nas entrelinhas. Nos rodapés, em letras de bula de remédio. Não. Isso está nos seus principais discursos. Qualquer um que mover o mínimo de energia para descobrir a verdade, deputado Goura, descobrirá em relação a isso. Mas é tão mais simples delegar a outrem, deixar para que outra pessoa pense, e você só reproduza. É tão mais simples num modelo de educação que temos hoje. Um modelo de educação atacado pela mentira. Ora, a quem a mentira serve? Quem foi o fabricador em ritmo industrial de mentiras, também conhecido como o gabinete do ódio? Quem é o mentor intelectual do gabinete do ódio? Se não, a família ligada à morte, à milícia, ao negacionismo da vacina, aos desastres, às árvores, missionário Arruda, são conhecidas pelos frutos. A placa que se coloca em sua frente, o post da internet que vem adornado com salmo em cima, não diz o que é o fruto. Não adianta você dizer os salmos, quando faz o post, mas vir até aquela tribuna e apenas caluniar, injuriar. Disse você, eu não posso ficar quieto. Ah não, mas deixa eu falar sozinho, não dá palco, é da corte, está acostumado. Não, não, eu prefiro falar. E digo, Flávio Dino tem duzentos e poucos processos, olha que loucura homem. Ô louco, mas não tem compromisso algum com a verdade? Te desafio a dizer e mostrar que o ministro da justiça, Flávio Dino, tem duzentos e poucos processos que pesam contra ele? Que coisa homem? Você pensa antes de falar? Você reflete? Você só reproduz? Ô louco, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Está escrito na escritura sagrada, não serei eu que terei que te ensinar. Agora, o que eu sei é que o ensino não reflexivo, que estimula a preguiça intelectual, a fake news intencional, Esse discurso está sendo alimentado e praticado pelo rato, pelo abjeto governador, deputada Ana Júlia. Este, que de imediato, como uma de suas primeiras medidas no que diz respeito à educação, foi Reduzir a carga horária da filosofia e da sociologia. Filosofia! Filo! Amizade! Filo! Amor fraternal! É a etimologia da palavra, deputado Romanelli. Filo! Amor fraternal! Zofia! Sabedoria! Olha que lindo, Ana Júlia, você que estuda filosofia, amor e sabedoria. Quem são os inimigos do amor e a filosofia? Quem odeia a filosofia? Quem odeia o saber? Quem odeia o saber? Aqueles que se alimentam com a ignorância. A ignorância e a mentira, sabemos, produz a discórdia. A discórdia é inimiga da verdade. Assim como a mentira. E ambas produzem a morte. Mas, para um governo que disse que eu sou especializado em matar, ha, ha, ha. Para de ser o país de barica. E foge para a Disney, atrás do Pluto, chorando. Todos os dias, agora chorando, toda semana. É mole. Não chorou por 700 mil pessoas mortas e agora toda semana o homem está chorando. Está apodrecendo em vida. Por quê? Assim como o velho Davan, que rifou a própria mãe para fazer experimento laboratorial. Negando a vacina e o resultado foi tão triste. Para ela, ele permanece vivo. Não sei se dorme à noite. Mas são serviçais do mal e da mentira. Essas pessoas têm que ser combatidas. Como que se combate a ignorância, deputada Márcia? Com o conhecimento. Com a verdade. Com a educação. Como se fortalece a educação? Valorizando os professores. A carreira dos professores. E não humilhando e batendo em professores na frente da Câmara da Assembleia Legislativa do Paraná. Como infelizmente alguns que estão aqui fizeram. Ordenaram as polícias para que como cachorros, pastores alemãos, mordessem os calcanhares dos professores. Que vergonha. Um país, um Estado que não respeita, que não valoriza a educação, é um Estado sem futuro. E sem futuro é o bolsonarismo, Ricardo Arruda. Você foi eleito, reeleito, e os demais bolsonaristas, sementes mal plantadas, nasceram com cara de abortadas. Embora a vitória tenha sido recente, a derrota veio logo depois. O velho não morreu e não deixou que o novo nascesse, doutor Antenor. E nesse período surgem essas coisas teratológicas, monstruosas. Que se encerram, que prendem a si próprios em bolhas das redes sociais. Se está dando voto, eu peço a morte. Eu espero, presidente, que um dia, aqui no Estado do Paraná, lutar pela vida de votos. Assim, acredito que essa casa estará forrada nesse dia de humanistas. Enquanto isso, vemos mentirosos, odiosos, que colocaram o Bolsonaro no lugar de Cristo. Idólatras. E contra eles, o meu discurso. Contra a mentira e os mentirosos, o meu discurso. E por uma política de vida. E sobretudo, da verdade, a minha solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.